Música Vocês estão assistindo uma live do Nesp, tá? O Nesp é uma empresa que organiza eventos, publicações e cursos, tanto pós-graduação quanto cursos livres, aqui no Rio de Janeiro, sobre conteúdo digital e conteúdo editorial, tá? Como fazer livros, preparação e revisão de texto, conteúdo e escrita criativa, etc. A gente tem duas pós aqui no Rio, no momento, de escrita criativa e de edição e gestão editorial, já há alguns anos. Faz vários cursos livres, mídias digitais, tipografia, é a design editorial, preparação e revisão de textos, tradução e produção gráfica também e tantos outros. Eu sou a Sibeli Bustamante, eu sou uma das diretoras do Nesp, junto com o Leandro Miller, e o convidado de hoje é o Vinícius Guimarães, que normalmente já dá aula de tipografia para a gente, curso de design editorial e na pós-digestão editorial, e hoje ele vai falar sobre dicas não tipográficas para escolher as fontes do seu trabalho. Vinícius, é com você, seja bem-vindo, e galera, obrigada aí por estar conectado com a gente hoje. Obrigado, Sibeli. Boa noite a todos. Vamos lá, então? Então, como a Sibeli disse, vocês estão vendo, tem esse título aí que eu acho que deixou muita gente curiosa, né? Pelo menos a intenção era essa. Dicas não tipográficas para escolha de fontes. Eu vou logo em seguida explicar o porquê desse título. Deixa eu só me apresentar aqui. Eu sou designer formado na EBA, da UFRJ, Escola de Belas Artes. Fiz mestrado e doutorado na ESDE. Aliás, doutorado eu estou fazendo ainda. E eu tenho uma especialização em relação às minhas pesquisas e alguns dos meus projetos para essa área de tipografia, design de tipos, lettering. Vou mostrar algumas coisas aqui rápido para vocês. Eu organizei a edição do Dia Tipo, que foi no Rio de Janeiro. Para quem não conhece o Dia Tipo, é o principal evento que tem no Brasil sobre tipografia. Ele é realizado todo ano em São Paulo e em outras cidades depende. Tem ano que tem... Tem cidade que tem várias edições, tem todo ano. Isso aí fica meio que muda um pouco. No Rio de Janeiro teve uma edição em 2017, foi maravilhosa. E eu fiz parte da equipe que organizou. E eu dou aula também. Além lá do Nesp, eu dou aula na faculdade Senac Rio. Então eu dou aula para cursos de design, não só sobre tipografia, mas geralmente a disciplina que o pessoal me chama para dar tem a ver com tipografia. Então aqui são alguns dos meus projetos para ver as diferentes frentes. Esse primeiro aqui que vocês estão vendo, tipografia artesanal urbana, foram as mais fontes que eu fiz no fim da faculdade, que ainda estão à disposição online, gratuitas para quem quiser, chamadas fontes vernaculares, feitas por pessoas que não são designers, pintadas geralmente na rua, pessoas que não tiveram a formação que designer tem, mas que tem... Você tem uma escola mais popular de criação de letras. e ela está firme e forte, apesar das tecnologias. Aqui em cima um projeto de fonte para a Coca-Cola Light Plus, um incrível produto da Coca-Cola que não deu certo, mas eu participei junto com o Ricardo Esteves de uma empresa que cria fonte chamada Outras Fontes. E era, na verdade, ele que foi contratado, mas eu participei, fizemos um time, uma fonte customizada para a Coca-Cola. Isso aqui, a fonte foi feita pensada para o cliente, no caso. Aqui embaixo, uma outra situação, que é você criar a fonte e colocar à venda, a varejo, você não sabe quem vai comprar, mas isso aqui é uma fonte minha, GramPix, uma fonte Bitmap, está lá no My Fontes, para quem quiser, preço bem camarada. E isso aqui é um... Já ligado à identidade visual, não é uma fonte propriamente dito, é um logotipo somente, feito através de letra. Eu desenhei as letras somente, não um sistema de caracteres que tem que ser arranjados entre si, em qualquer ordem dá certo. Mas tudo tem a ver com a grande teoria que a gente costuma chamar de tipografia. Aqui, só para ilustrar algumas coisas, meu mestrado foi também sobre a tipografia vernacular. Aqui temos um pintor de letras sensacional, que trabalha no centro do Rio, chamado Mazak, que me deu uma aula. Aqui o meu doutorado, que é sobre a pintura de letras histórica. Então, essa foto é mais recente, a década de 30, se não me engano. Mas isso aqui é como eram feitas as placas antes de outras tecnologias substituírem o trabalho artesanal. E aqui embaixo, a foto do dia tipo no Rio de Janeiro, que eu falei para vocês. Começando aqui o nosso tema de hoje, o tema dessa palestra vem muito da minha experiência em dar aula sobre tipografia. E quando eu falo de tipografia, você tem diferentes situações. Você tem a criação da fonte em si, o design de tipos, que é algo mais específico para poucas pessoas. E você tem essa situação que está ilustrada aí, que é a escolha das fontes. E aí é o contrário. Aí não só é para um número maior de pessoas, como atualmente é para todo mundo, praticamente. Todo mundo que usa uma tecnologia, por mais primitiva que seja, vai lá, um celular meio antiguinho lá, né? Mas já é smartphone. Você já tem alguma situação que te pede para escolher qual fonte que você vai usar. Nem programa atualmente você precisa ter instalado no seu computador, né? Se isso era uma coisa lá que com o Word você já pensava, hoje só de você estar lá no Google Docs, qualquer que seja a ferramenta do Google, você tem a opção de escolher fontes, que é o que vocês estão vendo aí. E por essa experiência de ensinar tipografia, eu comecei a sentir que funcionava melhor quando a gente não partia das letras em si. Começava a apresentar coisas formais, né? Começava a entrar em detalhes da letra para depois conversar sobre a escolha da fonte, porque isso dava um certo susto muitas vezes, né? Se eu já começar com slides como esse aqui, para quem não é da área, está pior um pouco aqui porque é em inglês esse, no caso. Mas, enfim, quando a gente começa a entrar já no detalhe da letra, mas aí a pessoa quer só escolher uma fonte para usar em algo mais simples que seja, pode ser um cartaz para você colar lá na parede de aviso. Então, eu comecei a sentir através muito de conversa com alunos também que fazer analogias com outras áreas, coisas do nosso cotidiano ajudava a entender melhor determinadas situações. E aí, o que eu... Eu comecei a ver que outras pessoas ensinaram assim também, né? Não era nada... Eu estava vendo na prática que isso funcionava, mas que não era nada também muito original. Então, o que eu vou fazer para vocês aqui é uma pequena coleta que autores aí, alguns famosos até fizeram, com algumas coisas que eu penso, converso, pratico em sala de aula. Eu não sei como é que é o nosso público. É que é muita gente, não dá para perguntar um por um. Mas, assim, se tem alguém que está olhando para isso e fala assim, pô, mas não tem nada a ver com a minha área aí, isso está fugindo um pouco. Quem tiver a formação mais longe disso aqui, para mim, mais legal de saber o que vocês estão achando ou vão achar, porque é dessas áreas diferentes que surgiram algumas coisas aqui. Começando, essa aqui eu diria para vocês que é a mais famosa, essa analogia aqui, é da Beatrice Ward, em 1930. A Ward é uma autora famosa sobre tipografia, ela não criava tipos em si, mas ela trabalhou em empresas grandes que eram dessa área de atividade. e aí tinha uma coisa mais teórica, participava de eventos e criou textos famosos. Esse aqui é o mais famoso. Se você perguntar para alguém de tipografia sobre o... algo sobre taça, a pessoa já vai saber do que você está falando. Eu botei aqui a janela entre parênteses, porque eu não sei porquê, no mesmo texto que ela fala da taça, ela faz uma analogia com janelas. e aí não é tão falado. É um texto que está online também, gratuito. Tem inglês, vocês acham fácil, mas tem no Google Livros, né? Google Books. Tem um trecho lá de um livro em português para quem se interessar também. Então vamos aqui ao que a Beatrice escreveu no texto famoso dela. Enfim, não preciso ler literalmente aqui, mas imaginar que você está diante de um jarro de vinho, para quem gosta de vinho, isso vai fazer mais sentido. Não sei aí, de 70 pessoas quase que temos, mas assim, escolham aí mentalmente o vinho favorito de vocês. Eu não sou um grande conhecedor, não conheço mais os chilenos, mas eu gosto de vinho. Depois de uma viagem que eu fiz para lá, eu comecei a gostar. Então, imaginem-se diante desse tal vinho aí que vocês ou ganharam, ou gastaram dinheiro, porque ele tem grande qualidade, e à sua frente você tem duas taças para escolher para tomar esse vinho, certo? Uma é de ouro sólido, entalhado com os mais aguentados padrões, e a outra, vidro transparente como cristal, tão fino e translúcido quanto uma bolha. Sirva o vinho e beba, conforme a taça que escolher, vou saber se você é ou não um conhecedor de vinhos. E aí, pergunta que eu repasso para vocês. Para quem gosta de vinho, já não tem nem dúvida, mas para quem não gosta, não conhece, qual das taças vocês escolheriam para tomar esse vinho? Alguém disse para vocês, é o melhor vinho do mundo, e só dá vidro aqui no chat. Ninguém vai querer a de ouro, mas enfim, aqui no caso não teve nem polêmica, pois é, vidro, é lógico que é vidro. A pergunta é, por que vidro? A própria Beatriz aqui continua, se você não tiver nenhum tipo de sentimento pelos vinhos, olha só que acabou com quem escolheu a outra taça, irá preferir a sensação de beber no recipiente que talvez tenha custado milhares de libras esterlinas, mas se você for um membro dessa tribo em via de desaparecimento, a dos apreciadores de safras excepcionais terá preferido a taça de cristal, pois nessa tudo é calculado para revelar, em vez de ocultar, a beleza daquilo que deve conter. Pois é, essa parte de desaparecimento ela errou, errou feio, tem uma galera que gosta bem de vinho, mas o que isso tem a ver com tipografia? Pensem no vinho como sendo o conteúdo do texto, tá? A mensagem textual e a tipografia como o cálice, ou seja, no caso o recipiente, mas aquilo que vai conter o conteúdo textual. Então, o principal aqui dela ser de cristal é porque se ela não for, você perde um parâmetro fundamental do vinho que é a cor, né? Mesmo quem entende um pouquinho de vinho, você vê lá, entender como é que é a diferença da cor de um para o outro, mesmo que seja sutil, é uma informação super importante. Então, a taça é transparente por isso, tem um motivo para ela ser transparente. Aí a questão é, só ser transparente basta? Também aqui a imagem já responde, né? Você tem uma, quase uma infinidade de formatos de taças ou cálices todos transparentes e aí como é que eu fico nessa, né? De apreciar um bom vinho com um monte de taças dessa. Isso aqui já sou eu me metendo no que a Beatriz falou, tá? Ela não entrou nesse nível da forma da taça, mas dá para fazer uma relação isso com o nosso problema de ter esse monte de fonte para escolher. Então, assim, o que seria uma fonte transparente, né? A gente vai ver, falar mais sobre isso, mas a referência é a fonte que não chama atenção para si, tal qual o cálice de cristal. Mesmo assim, eu fui lá e encontrei cem fontes que podem fariam essa tipografia mais transparente. E aí, como é que eu sei qual que é melhor para aquilo que eu quero usar? E aí, temos outras questões, né? Primeiro, depende do vinho. Então, você não tem a taça pode ser excelente, pode ser péssima, a taça pode atrapalhar você entender como é o vinho ou tirar todo o proveito, todo o potencial que ele tem. Pode ser, né? Pode ser extrapolado. Assim como a tipografia, tem gente que olha para isso aí, essa imagem que estão vendo e acha que é frescura, né? Alguém inventou isso aí que tem algo de quase que convenções assim, meio gratuitas, mas o entendedor mesmo, que não é o meu caso, a forma do vinho, da taça, ela vai de questões desde a quantidade de ar que fica junto com o vinho até o tamanho da boca da taça, né? Onde você encosta a boca, dependendo do formato da taça, isso encosta em partes diferentes da sua língua e aí dependendo do sabor do vinho é melhor ser mais à frente, mais na lateral. Chega nesse nível de detalhe, tá? Como é que eu sei? Estou perdido aqui, não sei que taça que eu uso. Vai no profissional, no especialista, ele vai te dizer, é um caminho, né? Contrate um designer, talvez. E nessa situação também, você tem uma coisa que é algo normativo, você tem alguma, alguma, não chega a ser lei, né? Mas tem alguma norma que rege sobre isso aí. Para quem está totalmente perdido, não sabe o que fazer, o que seguir, você tem, tá? Algo oficial mesmo. Então, para quem não sabe, temos, sim, um padrão de taça, que é esse aí que vocês estão vendo, um padrão internacional. Temos lá o International Standard Organization, aí está o número. O que é isso aqui? Geralmente, é a taça usada para degustação, quando você experimenta vários vinhos diferentes, aí você pode ser tanto vinho tinto quanto branco, quanto, né? Olha a quantidade de variedade, né? Olha a variedade que você tem nesse slide anterior aqui, né? Esse aqui seria a taça meio neutra. Ela é pequenininha, pode, ela tem uns 15 centímetros, assim, né? Acho que ela é menor do que parece na foto, mas a ideia é essa. Se você for numa degustação, provavelmente você vai ter umas 6, 7 dessa à sua frente, e aí vão te servindo vinhos diferentes nessa taça. Também acontece tipografia isso, né? Por motivos bem diferentes, mas quando você está em trabalhos acadêmicos, por exemplo, né? Como alguns aqui disseram, já escreveram artigos, né? Produzem para para a academia, você tem aqui a nossa famosa ABNT, onde a escolha da fonte não é sua, né? Você tem lá uma... Ela é... Você tem duas opções, mas você está ali naquelas duas. Então, você tem um padrão também que interfere nessa escolha. Essa aqui é outra metáfora que eu acho linda, que a Beatriz Swart fez, mas é menos famosa. Ela fala de uma janela, como essa janela interfere na sua percepção. Ela está falando muito em tipografia para livros, né? A gente tem um pessoal que está fazendo curso sobre editorial, assim, leia Beatriz Swart. Ela está falando de fontes e livros, ela é bem específica. Então, a metáfora que ela faz é a seguinte, a paisagem, uma paisagem qualquer, ela é... Seria as palavras do escritor, o que ele escreveu. A janela, como essa que vocês estão vendo aqui, seria a tipografia. Ela fica ali, né? Entre o leitor, que somos nós, que estamos observando através da janela, e esse mundo lá, que é o mundo do escritor. Ela dá uma... A gente poderia comparar com o cálice de ouro, todo ornamentado, que seria uma janela com vitrais coloridos. Então, assim, aqui a gente está vendo o que está fora lá da casa, mas você tem uma coisa muito presente interferindo, né? Essas cores... Essas cores... É difícil dizer o que está chamando mais atenção, mas a princípio é a própria janela, né? Como seria o cálice para o vinho, aqui a janela, e o mundo lá fora ficaria num segundo plano em termos de visualização. A boa tipografia, a tipografia transparente, né? Segundo lá, a Beatrice Ward, seria isso aqui. Ninguém nem lembra o que é uma janela isso aqui. Ela funciona muito mais como uma moldura da realidade do que um... Algo que fica ali separando, né? As duas coisas. Então, isso aqui seria a tipografia que eu coloquei depois o trechinho onde ela descreve. E tem uma terceira opção. Olha isso aí. Isso é uma janela também transparente, mas você tem finas... São vidros menores, né? Separados por barras bem finas de metal. E aí a Beatrice Ward faz uma relação disso com os impressos de luxo. Seria aquela coisa, né? Aquela impressão bem refinada refinada, que assim, ela chama atenção para a sua forma, para o visual, mas de uma maneira bem precisa, né? Não passa do ponto, ela destaca sim o conteúdo textual, né? Imaginando lá um livro, por exemplo, não interfere na leitura muito, mas ela... A forma se faz presente. Ela marca ali, né? Ela chama atenção para ser bem diferente do vitral que a gente viu anteriormente. então aqui nas palavras da própria Beatrice, aqui ela descrevendo, aqui ela faz a janela, seria uma coisa... Então a segunda opção seria trabalhar com o que chamo de tipografia transparente ou invisível. E aí o exemplo dela, em casa tem um livro do qual não tenho a menor lembrança no que se refere à aparência dos tipos. Quando penso nele, tudo que vejo são os três mosqueteiros e os seus companheiros pavoneando-se para cima e para baixo nas ruas de Paris. Então, né? Por isso que eu acho essa analogia que também é sensacional, tão boa quanto a do cálice de vinho, mas ela é menos famosa. Então, eu meio que cato as principais dicas que essas analogias podem fazer, mas na hora de escolher a fonte é você quer comunicar algo além do conteúdo textual, que isso também não é uma regra, isso é uma demanda, são demandas diferentes. Então, para quem está fazendo, pensando no livro como objeto, atualmente, a própria situação da capa é diferente do miolo. Quando você vai escrever o texto lá como um todo, você tem uma intenção. Quando você quer ficar na capa, pensando até em pontos de venda, você chamar atenção lá, você está brigando com outros livros, a intenção pode ser totalmente oposta. Então, são situações diferentes, escolhas diferentes. Mas, vale a pena você pensar a primeira coisa nisso aqui. Você quer comunicar algo além do que está escrito? Passando aqui para a segunda. Por enquanto, estamos com as famosas. A definição dela, a tipografia, é a cara da linguagem. Essa é até meio poética. E aí, pensando em cara, vamos falar um pouco de cara mesmo, tá? feições. É o exemplo que eu gosto de dar para situações onde o texto, saindo da tipografia, o texto tem que ser o mais importante. O conteúdo textual e a forma tem que ser o mais transparente ou neutra possível. Apresentação de telejornal. Tem quem diga, já vi um ou outro jornalista dizendo que para você apresentar um jornal como esse aqui, no nosso caso, aqui no Brasil, que o Jornal Nacional é o principal, você tem, o ideal é que você seja uma pessoa bonita, mas não linda. Porque ser bonito demais aqui pode gerar um certo ruído. Reparem que assim, as roupas são sempre sóbrias, até a coisa da voz, aí a gente vai para o combo aqui. É voz, expressão, mas tem essa coisa visual, que a pessoa não tem nem controle. Como é que ela nasceu? Como é que é a sua aparência? E aí temos aqui os exemplos do nosso Jornal Nacional, William Bonner e a Renata Vasconcelos, que acho que isso com a mulher é um pouco mais cruel até, que essa coisa da apresentadora de jornal tem um limite de idade menor. Isso aí fizeram uma pesquisa, mas ela é aposentada mais cedo, o homem consegue ficar mais tempo, se engordar um pouco também retiram ela do jornal. Então, as pessoas ficam mais atentas com isso. e parece que a Renata Vasconcelos é um pouco mais bonita do que esse nível que se pensa. E aí isso acaba gerando problemas para ela, olha que loucura. Então, com mulheres você tem um pouco disso, de é bom não ser linda, e o pessoal fica reparando em roupa, né, das mulheres. Porque o homem não tem muita diferença, a não ser cor, mas ele senta lá com um terno. Já a mulher, não, se ela for sempre com um terno vão reclamar também. E aí que eu separei duas imagens, notícias é meio forte, mas enfim, texto de internet meio que criticando a Renata Vasconcelos. Aqui à esquerda embaixo é porque ela foi de pijama, era piada, essa roupa dela que fugiu um pouco de um, sei lá, que seria algum padrão de algo mais neutro. Fugiu um pouco, essa coisa do humor, o pessoal cai dentro, disseram que ela foi de pijama ou de roupão. E esse embaixo à direita, por incrível que pareça, o comentário era o decote dela, que é um decote totalmente adequado, ela poderia ir para a igreja com isso aqui, não tem nada de chamativo, mas aqui a gente está numa situação onde o detalhe conta muito. Quando você busca essa neutralidade, essa transparência, levantou um pouco a sobrancelha, riu demais, se mexeu demais, a roupa, tudo isso aqui chama muita atenção, vira quase que um escândalo, mesmo com essa futilidade de dizer que ela foi de pijama. Mas, enfim, aqui é um ponto legal e aqui outro, saindo do... A gente está ainda na sessão cara, mas já misturando com o ponto seguinte, que é a coisa da roupa. Temos aqui três pessoas diferentes, aqui o Tiago Leifert e o Faustão, que eles não dão notícias, estão mais para entretenimento do que para notícia. E, assim, é legal a gente comparar como se comporta de maneira diferente um e outro, quem está na bancada e quem está apresentando um show, alguma coisa mais divertida. São permitidas caras como essa aqui que vocês estão vendo, isso aqui não tem problema nenhum. Um carão desse aqui no Jornal Nacional também seria escândalo. Então, assim, além da aparência, mas como a pessoa se expressa. Se vocês derem Google camisa Faustão, vocês vão ver a loucura que é. Eu peguei uma aqui só para ilustrar, mas, assim, tem espaço para isso, ser ousado a esse ponto. O próprio Faustão já é uma figura nada neutra, assim, chamativo. Então, a gente pensa sempre nisso em relação ao texto que está sendo dito. Às vezes, os textos são muito próximos. Às vezes, tem um acontecimento, o programa está ao vivo, eles têm que comunicar. Então, às vezes, a situação é parecida. Mas como se permite fazer mais coisas no entretenimento em relação ao jornal? E aqui, a direita, uma situação curiosa, recente, ela é advogada, se não me engano, Gabriela Prioli. Ela é uma advogada e ela fala sobre temas sérios. Não sei se dá para ler aqui embaixo, mas está falando de Operação Lava Jato. Ela fala sobre política e parece que as pessoas entendem isso aqui como sendo uma pessoa muito bonita para falar de alguma coisa tão séria. E ela é nova também, acho que isso influencia. Resultado, ela foi para a CNN, não sei como é que ficou depois, mas as roupas que elas usavam no começo, parecia que... Aí sim, ela estava indo para uma igreja. Fizeram aqui um penteado nela totalmente tradicional, rígido, parece que é uma pessoa até meio religiosa. e aí é botão até o pescoço, mas enfim, a impressão que foi isso, é para ter um certo ruído também quando você desperta atenção para outra coisa, nessa situação de notícia ou discussão mais séria. Esses olhos azuis aqui e ela é isso aí, ela tem uma... Isso aqui é uma selfie dela em casa, parece. Então, assim, quem não gostou dela, que tem a coisa do posicionamento político, tem gente que discorda do que ela fala, aí o xingamento é que ela é Barbie alguma coisa. Então, até essa coisa da beleza se volta contra ela, que é uma... É outra loucura. Mas, enfim, pensem se você pudesse... Vocês pudessem escolher quem que ia dizer determinado texto, como é que seria a aparência dessa pessoa, como ela se vestiria, que é o nosso próximo tópico aqui para ajudar na escolha da fonte. Com que roupa eu vou? Eu acho que isso é melhor do que a coisa da cara da linguagem, que é a tradução mais comum para o que a Ellen Lutton disse, porque a roupa você escolhe. O jeito que a gente nasceu, ninguém escolheu. Você pode, no máximo, ir lá para o corte de cabelo, cuidar da sua forma, mas, assim, a situação de escolher uma fonte, eu acho que é bem mais próxima à escolha da roupa. E aí temos lições aqui, vendo outras pessoas e personagens. Aqui temos exemplos de pessoas que não têm esse problema, porque elas usam ou usavam sempre a mesma roupa. Então, temos aí a Mônica com seu famoso guarda-roupa, o Mark Zuckerberg, para quem nunca reparou, também dá um Google aí, procurem ele com outra roupa, mas, geralmente, ele está usando lá camisas da mesma cor. E o Steve Jobs levou isso tanto a sério que dá para fazer uma linha do tempo aqui. Você tem mais de 10 anos de diferença, mas as apresentações todas lá da Apple está ele com a mesma roupa, sempre. Virou um... Aí tem gente que está botando isso para a vida pessoal, levando em conta que se perde menos tempo da sua vida, vai lá. Esse pessoal de tecnologia, então, é algo a se pensar. quem sabe, usar somente uma fonte, ela resolve todas as situações, pensando na roupa, sempre resolve a situação da sua vida, você vai numa festa mais informal, outra mais formal, vai ficar em casa, dependendo do evento. Se fosse isso, que roupa seria? A roupa que serve tanto para o churrascão, quanto para uma festa mais chique. Outra situação aqui, isso tudo a gente vai retomar, estou deixando no ar, mas a gente volta mais para a tipografia. Isso aqui é o James Bond, quatro atores diferentes em décadas bem diferentes, você tem aí talvez 50 anos de diferença, e reparem que ele está com o mesmo modelo de smoking. O que é isso? Você tem uma determinada forma que ela virou, meio que foi consagrada como eterna, quase. Ela não é eterna porque ela surgiu em determinado momento, mas dali para frente ela se tornou um clássico e não fica com o jeito de antiga. Se você pegar o James Bond hoje, está usando lá o mesmo modelo, não parece um filme de época. Ele continua lá com a mesma, a tão atual quanto o Sean Connery estava na década de 60 ou 70. Mais uma vez, a roupa, você tem formas, modelos que se tornam clássicos, e aí eles valem para sempre. Isso para a tipografia também acontece. Mesma coisa, você tem lá a linha do tempo, em um determinado momento você consagrou uma forma para algumas fontes que você pode usá-las hoje em dia, porque isso não vai fazer com que o que você compôs ali, que seja um texto ou uma imagem mais simples, fique com o jeito de algo histórico. Então aqui, só dois exemplos de fontes. Essa aqui é a Centaur, que é inspirada na fonte do Jenson, que é do século XV e a Garamond, que a maioria de vocês devem conhecer, Garamond, em francês, século XVI. Se você usá-las para um livro hoje, 2020, elas passam bem para fontes de texto, textos grandes. Não tem esse problema de ultrapassadas. Então, mesma relação lá com o Smoking do James Bond. O Adrian falou aqui de minimalismo pode ser, o minimalismo, dependendo da situação, que é uma palavra meio traiçoeira, mas tem gente que, através do minimalismo, pensa, tem a intenção de atingir essa coisa de não ficar datado. Você, inclusive, quando surgiu, tinha meio que essa pretensão, é a forma do futuro vai ser essa aqui e vai durar para sempre. É algo que não aconteceu, mas, sim, isso chegou às letras também ali, décadas de 20, Bauhaus, para quem conhece. Você tem lá algumas fontes que surgem com essa intenção, que são, sim, minimalistas quanto à forma. Mas tem a ver, sim, a intenção era essa, mesmo de chegar em algo como o Smoking do James Bond. E aqui, o que é isso aqui, se não texto com roupas diferentes? A fonte aqui, literalmente, funcionando como roupa e como é que a gente percebe isso de maneira diferente? As mesmas palavras, com essa roupagem diferente, significados totalmente distintos. Primeiro aqui, I'll always find you, sempre te encontrarei. O primeiro aqui, com essa letra mais fofinha, amorosa, vira uma mensagem carinhosa. Essa segunda aqui, com esses traços bruscos, interrompidos, meio feitos de qualquer jeito, é quase que uma violência, uma ameaça. Eu sempre vou te encontrar. tipo, não adianta fugir de mim. E aqui, o terceiro, eu sempre te encontrarei com a tal da transparência que a Beatriz falou, pregou, quase, como para ela era o ideal, em relação a tipos para livros, mas que até hoje é válido em algumas situações. Nas duas primeiras, você consegue escrever um conto, se você quiser. Assim, situação onde alguém encontrou esse bilhete. dá para você fazer. Na terceira, você não sabe o que é. Vai ser um filme romântico ou de terror. O que vai ser isso? Não tem pistas nas letras sobre isso. Então, aqui um exemplo em comparação do que seria uma letra transparente. E aqui, uma citação do Máximo Vinelli, designer italiano, falecido há um ou dois anos. Eu não acredito que existam tantas fontes de qualidade. com muito boa vontade há uma dúzia delas. Basicamente, eu não uso mais do que três. E ele era um grande designer. Quem for ver a obra dele, tem... Essa citação é do filme Helvética. Também vale a pena ver quem se interessa por tipografia e design. O que é isso aqui? É o guarda-roupa lá da Mônica. Você tem designer... Eu estou falando de designer histórico top. Ele é meio que da escola modernista, mas ele estava fazendo projeto até anteontem. Quem consegue usar poucas roupas, você consegue sim fazer projetos tão diferentes quanto empresa aérea, evento de música com a mesma fonte. Aí, aquela questão, qual fonte seria essa? Para o Máximo Vinelli, a Helvética estava entre as que ele usava. Eu não consegui encontrar quais eram as outras. Então, sobre isso que eu acabei de falar e combinando, retirando essas dicas que nos interessam. Se você quiser comunicar algo além do conteúdo textual, o que é isso que você quer comunicar? Que aí seria um segundo passo. Você quer comunicar algo além do conteúdo textual, sim ou não? Sim. Sim o quê? Voltando ao bilhetinho, quer ser romântico, terror, quer ser esportista, quer ser moderno, quer ser histórico? Tem um monte de coisa que você pode pensar e tentar expressar isso a partir da tipografia. Mais uma analogia, essa também mais recente do Robert Brighurst. Essa aqui tem um pouco a ver também com analisar se uma fonte tem qualidade, se ela é boa. Tem gente que acha que isso é meio subjetivo, mas não. Tem alguns critérios para saber se ela é ou não. Essa coisa dos clássicos é uma boa pedida, se uma fonte sobrevive 100, 200 anos, ela é algo especial ela tem. Então, o que o Robert Brighurst, a analogia dele é comparar a fonte com uma república. Então, temos aqui o texto dele. Essa invisibilidade que ele fala, é isso lá que a Beatrice Ward começou e está presente nas escolhas tipográficas, nessa invisibilidade, transparência. É sempre isso, a fonte que passa despercebida. Ele é poeta, então o texto dele às vezes te dá umas certas rasteiras. Fica bonito, mas dá umas rasteiras. Olha o que ele fala aqui. Invisibilidade visível. Parece um conceito complexo, mas vamos lá. A invisibilidade visível dos caracteres de pontuação, que são essenciais para a sua função, depende desses detalhes. O mesmo, portanto, ocorre com a visibilidade da fonte como um todo. Na república da tipografia, o mais humilde, o mais simples caracté, é também o cidadão. O que ele está falando com isso? Isso é mais importante até quando a gente está com uma fonte que busca essa tal transparência barra invisibilidade. Que é assim, dá para comparar lá com a roupa da Renata Vasconcelos, algum detalhezinho que mantenha uma certa, uma coerência formal em toda a fonte, se alguma coisa fugir disso, já gera ruído. Então, o que ele está falando aqui é que isso vale para o carácter mais simples, formalmente, aquele que quase não é usado, ele aqui fala especificamente da pontuação, que é o que eu vou mostrar aqui, mas ele também deve ser levado em conta. Então, olha aqui, a gente tem cinco fontes diferentes, em cima, vocês têm os pontos embaixo das vírgulas. Olha como é que a coisa é diversa, né? E aqui a gente está falando o ponto final, com certeza, é o menor e mais simples de carácter. Ele acha que ele é menor até que os acentos, mas, né? Cada um, cada um que seu cada um, eles estão aqui, mantém essa relação com a fonte como um todo. Então, se você quer essa decisão é por uma fonte mais neutra, mais transparente e tem alguma coisa nela que está te estranhando, repense, veja se é isso mesmo, se é essa fonte mesmo, mas o ideal é que isso não aconteça. Temos aqui uma, aqui a Helvética, né? Que é a mais, entre essas fontes transparentes, é a mais famosa, historicamente, foi a mais usada, mas você tem aqui umas fontes que são o contrário, né? Olha essa, eu ia botar o nome que esqueci, mas as últimas duas simulam escritas manuais, pareceria que foram feitas a mão para alguém. Nessa situação aqui, a coisa é mais livre, né? Você não tem que ter tanta atenção com o detalhe, às vezes uma incoerência até desejada, situações diferentes. Então, continuando ainda, né? Você não quer comunicar nada além do conteúdo textual, você quer dar todo o destaque para o texto que você está compondo, aí detalhes ganham importância. E aí, quando a gente está falando detalhe em tipografia, é detalhe mesmo, né? Tem aquele, tem um ditado que é para bom entendedor, pingo é letra, né? Para bom tipógrafo, pingo é letra também. E para bom leitor, pingo é letra também, porque é comum acontecer isso. Se tiver alguma coisa dessa, fora do lugar, as pessoas têm um certo incômodo, mesmo que não saibam o que é, que é algo que tem a ver com o próximo, a próxima situação aqui, que é a das cadeiras. Essa foi legal, é uma palestra que está online, eu mando para vocês, o Stefan Kohl's, é um designer de tipos também, e ele fez uma palestra inteira, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, acho que dá uma palestra inteira para você fazer essas comparações, mas ele fez tipografia com cadeiras. Aqui está uma síntese do que ele disse, não vou falar de tudo aqui, mas recomendo que vocês vejam a palestra, mas são, ele compara, como é que ele chega nessa comparação entre cadeira e fonte? ele começa falando que a página é como um cômodo e fontes são como os móveis, essa coisa de você ter o espaço, você escolhe quais são os móveis, a disposição deles, você vai arranjando, vai diagramando, mas ele fala que a fonte dá para comparar especificamente com a cadeira, e aí ele vai, desenvolve, ele fala essa coisa de tem que balancear a forma e função, serve a um propósito, que a gente vai falar aqui, qual que é a correta depende do usuário, não é uma coisa totalmente objetiva, ainda precisamos de novos designs, é uma discussão, tem gente que acha que todas as fontes já foram feitas, aí está, aí você pergunta, todas as músicas já foram feitas, então vamos parar, não preciso fazer mais, mas enfim, nessa não vou entrar muito aqui não, algumas vezes é melhor, a melhor é simplesmente a que está a mão, cadeiras e fontes, pensem em vocês cansados aí de andar muito, chega num bar bem chifrinho, e tem uma cadeira lá toda, ela vai te aguentar, mas nada, nada, o design, nada ergonômico, ela vai resolver a sua vida, você vai conseguir sentar nela e tomar um ar, então muitas vezes é o que dá para usar, a sua escolha, nem todas as decisões são tomadas baseadas em uma teoria mais ampla, sempre haverá knockoffs e não existe um tipo perfeito, knockoff seria variações, então assim, eu falei que a Garamon é do século 17, você tem versões da Garamon, na verdade, o Garamon fez isso lá atrás, aí você tem só versão digital, você vai encontrar as dezenas, então isso são variações baseadas em uma única referência, cadeira acontece muito isso, os exemplos todos que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês têm, alguém pega aquele projeto e muda alguma coisinha, então você tem lá, esses seriam os knockoffs, e não existe um tipo perfeito, assim como não existe uma cadeira perfeita, então para começar, se perguntar para vocês assim, o que é uma cadeira, vai todo mundo pensar em algo meio parecido, que deve ser próximo a isso aí que vocês estão vendo, né, quatro pés, um encosto, isso aí seria a cadeira mais neutra, algo parecido acontece com letras, tá, quando a gente, assim, o que seria essa letra mais neutra, se eu falar aqui A, A minúsculo, a gente vai pensar em algumas características que, então, tem a ver com o que a gente aprendeu e o que a gente leu durante a vida, mas você tem aí uma, meio que um arquétipo, assim, do que seria esse A neutro, e aí temos um modelo específico de cadeira, essa aí é Diamond Chair, eu vou perguntar isso, cada uma que eu mostrar, eu vou perguntar, eu já pergunto no começo, mas assim, alguém já sentou em uma Diamond Chair, do Harry, Bertoia, podem falar ou digitar, é carinha, pois é, exatamente, a Luísa está falando que não tem grana para isso, nunca vi, pois é, eu fico meio frustrado, porque as pessoas quando fazem exposições de cadeira, a gente só vê as cadeiras, que é algo que essa Diamond Chair, ela é fascinante para isso, para ver, olha aí, estamos vendo, ver ao vivo também, como é que é que a coisa ali se junta, mas, e daí, a cadeira é para sentar, se eu montasse uma exposição de cadeira, eu colocaria uma cadeira para ser vista, e colocaria outra para todo mundo sentar, botar uma mais barata, sei lá, para ver sentando, que é a função principal dela, essa cadeira aqui é muito isso, dizem, eu também não sentei nela ainda, mas dizem que ela sim, você imagina você chegar num escritório de design, olha umas três dessas assim, você fala, pô, o pessoal aqui é sofisticado, mas, a piada lá que é feita na palestra, é que você, quando levanta dela, a marca dela está em você, você sai com esse grid aí, né, estampado em você, então, ela é ótima para ver, mas, na função dela, ela é prejudicada, para sentar, parece que não é muito boa, seguindo, outra, Eggchair, Jacobson, nessa aí, alguém já sentou? Você perguntou se eu já sentei uma dessas, foi isso? Sim, é, alguém já tem sentado para dar o seu depoimento, acho que já, não lembra a outra, tem sido alguma loja de decoração, pelo que o menino dela é bem confortável, isso, loja de decoração é bom, eu só tenho loja de decoração que coloca na vitrine alta, você não consegue sentar, né, mas em alguma você consegue. É tipo uma toque-stoque da vida, né? É, ah, então, aí tem mais gente que sentou aqui, Cláudia, ah, legal, achou confortável, então, né, André está falando que não é confortável para longos períodos, ok, é, nessa aqui eu também não sentei, mas o que eu ouço e é dito na palestra que essa aqui é o confortável, ao contrário da outra, ela tem esse impacto, né, você olha, nossa, que cadeira com presença, mas isso não prejudica a função dela, então, ela é boa, boa para ver e boa para sentar, né, diria o poeta, é boa para os olhos e boa para a bunda também, para os dois, consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo, dá para pensar isso em fontes também, né, aí saindo daquela neutralidade, temos aqui dois exemplos, mas você tem fontes que são, se destacam, elas têm personalidade, assim, você olha, uau, é diferentona, mas isso prejudica a leitura, o que não é problema, dependendo da situação, não é problema nenhum, e você tem algumas que, elas são marcadas visualmente, tem lá personalidade, tão longe de ser neutras, mas a leitura dela continua fácil, tá, pode não ser tão fácil quanto de uma fonte neutra, não é tão transparente quanto a garamão para o texto, mas ela é sim legível, tá, também, seguindo, e aí é o seguinte, como é que a coisa não é tão objetiva, exata, científica, tem muito a ver com a sua experiência também, tanto cadeiras, quanto fontes, então, essa da esquerda aí, tendomokoerom, não sei, pelo nome, pelo menos o autor é nome asiático, mas é, é a cadeira, que lá o, 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 mais confortável para ele, quando ele pensa em cadeira confortável, a ideia dele é essa, da esquerda, que vocês estão vendo, porque é a que ele tem na casa dele, ele trabalha com ela, coloca lá o laptop no colo, e, nos Estados Unidos, do modo geral, parece, né, eu acho que aqui, mais ou menos, mas, a ideia de cadeira, de conforto, quando você senta, é essa cadeira aqui, essa, pinnacle, pinnacle, recliner rocker, que é aquela, tem aqui também, a gente aciona o negócio, ela abre coisa para a perna, tem essa alavanca aí, mas por que que isso virou, é, quase que conceito de conforto, é muito pelo uso, né, assim, você ter uma dessa na sua casa, ser onde o seu pai, seu avô, sentava, e aí, assim, não é a cadeira por si só, que vira esse, que ganha esse conceito de, não é o projeto por si só, que ganha esse conceito de conforto, essa da direita, essa aqui, alguém já conhece? Essa aqui eu nem conhecia, nunca tinha visto, na verdade, já essa aqui, essa primeira não, eu conhecia só a segunda, já essa aqui, essa aqui, essa aqui, todo mundo, né, alguma vez na vida, já foi em algum lugar, que deu para sentar, deitar, na verdade, né, que ela vira quase que uma cama, assim, mas então, é isso, quando fala de conforto, que vai vir na cabeça de todos nós, eu vendo isso aqui, pensei numa cadeira lá, que minha avó tinha, né, mas eu acho que era meio, um pouco também, por eu não, só poder sentar nela, quando a minha avó não estava, né, tem umas outras coisas, assim, também, mas a ideia de conforto, que me vem à mente, é essa, vocês, cada um deve ter também uma aí, é, isso tem a ver sim, com tipografia, porque, quando fala numa, numa boa leitura, a gente tem também, uma, um tipo de fonte, na nossa mente, e aí, eu estou falando do leitor, isso também, tem algo de pessoal, de contexto cultural, geracional até, né, vendo aí, essas duas, esses dois exemplos de fontes, vamos ver se vai funcionar isso, que eu nunca testei, mas, é, se vocês pegarem um avô e um neto, e fosse perguntar, é, qual que prefere, essas duas fontes aqui, né, sendo o mesmo texto, tem uma fonte aqui em cima, e essa aqui embaixo, se for pensar em, quem que, por exemplo, quem que, é, provavelmente, espera que o texto seja composto, com essa fonte aqui de cima, temos um avô, avô, é, pois é, temos outra, outra unanimidade, o avô, né, isso, então, isso, isso é bem parecido com a situação da cadeira, que eu falei, essa coisa do conforto, porque ele espera isso aqui, você imagina lá um cara de 60, 70 anos, porque ele está lendo há 40, 50 anos, textos com fontes parecidas com essa aqui, se pegar o neto dele, às vezes, é uma pessoa, neto ou neta, é alguém que, durante a vida, leu mais textos, com letras parecidas com essa aqui, e a maioria nem, nem foi impressa, talvez, né, às vezes foi no celular, no tablet, na tela, então, quando fala assim, um texto longo, a pessoa meio que já espera que seja algo mais parecido com isso, do que com isso, a Denise perguntando se a fonte serifada facilita a leitura, então, Denise, isso já foi, já foi tido como uma regra, absoluta, mas, cada vez menos, não é tão absoluta, por isso que eu estou te falando, né, se, eu conheço um, um cara que ele dá aula, de, de, tipografia, já há alguns anos, e, ele, ele deixa em aberto que fonte os alunos escolhem para, para compor o texto lá, numa atividade, e, ele falou que já deu para sentir, antigamente, era quase que uma regra, todo mundo chegava com fonte serifada, e o pessoal mais novo está chegando com fonte sem serifa, como essa aqui de baixo, achando super normal, não tem estranhamento nenhum, então, você tem sim uma, uma teoria que diz, que a serifa, ela ajuda, o ritmo da leitura até, né, você cria um ritmo aqui, reforça esse ritmo horizontal, para a direita, mas, o uso, essa, essa coisa cultural, essas outras camadas, né, isso já não está tão absoluto, mas, na prática, isso está sendo, não, 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 não está sendo tão, deixou de ser um dogma, já foi um dogma, uma experiência legal para vocês fazerem, todos, né, o pessoal do editorial principalmente, vá na livraria e procura livros com fonte sem serifa, já adianto que vocês vão encontrar, tem livro, livro, texto mesmo, pesado, sem serifa, isso não é, não é a serifa em si que vai dizer se a fonte é boa ou não para texto, tem outras características que podem torná-la boas para isso, então aqui, para finalizar a parte das cadeiras, depende do objetivo, né, para que ela foi projetada, então aqui tem uma, essas acho que são mais comuns, acho que todo mundo conhece também, essa plywood, lounge chair, do casal Charles e Ray Eames, é um clássico do design, né, funciona super bem, mas ela tem um problema, o problema é que ela é muito baixa, por exemplo, se você quiser sentar em a mesa, ela é legal para você sentar, tipo, aquelas mesinhas mais baixas, assim, tudo bem, mas, para compor com uma mesa de refeição, não dá certo, então, duas coisas, a primeira, depende do objetivo para que ela foi projetada, e aí isso vale para a fonte também, para que a fonte foi feita, tem objetivos diferentes, ao mesmo tempo, nesse caso aqui, eles fizeram uma outra versão, pensada para encaixar bem com mesas, então, vocês veem aí, né, que é o mesmo princípio, o mesmo material, talvez a mesma peça, até que sirva para uma, sirva para outra, não tenho certeza, mas essa aqui, da direita, mais alta, isso aqui permite que você tenha uma integração com a mesa, ou seja, você tem uma família aqui, onde as peças servem para situações diferentes, mas, não deixam de ser uma família, aqui, só para fechar, isso aconteceu também com a Diamond Chair, né, aquela que deixa marca, parece que essa aqui deixa menos marca, mas também deixa, mais uma vez, temos uma família, para situações diferentes também, essa aqui talvez, essa aqui você, em tese, tem mais apoio, né, isso aqui seria mais para você, talvez para a refeição também seja melhor, né, compor com uma mesinha aqui, algo, mas são situações diferentes, soluções diferentes, e a mesma família, então, às vezes, você não precisa sair da família, para resolver, todos os problemas que você tem, às vezes, você tem dois ou três problemas, não precisa buscar uma outra fonte, no chat aqui, Elane falando, assim, pois é, Elane, tem essa coisa do uso, né, o que ela está falando no chat, é que ela leu muitos clássicos, com as fontes serifadas, estranhou quando começou a ler fontes novas, mais novas, exatamente o que acontece, radicalizando, isso aconteceria, por exemplo, se a gente pegasse um alemão, da Idade Média, e pedisse ele para ler essas fontes, que a gente está lendo aqui no chat, né, porque ele lia durante a vida, eram aquelas letras góticas, aquele tipo pesadão, né, então, para ele, aquilo era o normal, é o mesmo alfabeto, alfabeto latino, mesmas letras, só que, né, quando você sai do seu normal, você tem um estreamento, então, estou radicalizando, mas o processo é o mesmo, assim, ele continua acontecendo, e aqui o exemplo tipográfico, olha só, para quem não sabe, temos a diferença de fonte para a família tipográfica, você pode ter a fonte sozinha, ela não é a família, para ter família, você tem que ter pelo menos duas, tanto faz se é bold, itálico, né, mas aí você começa a ter uma família, hoje em dia, a gente tem disponível famílias enormes, aqui você tem uma com 18 versões, e gratuitas, né, nesse caso aqui, está no Google Fontes, quem quiser pode usar, acho que pode baixar também, mas assim, mesma situação, né, para que tanta fonte, uma mesma família? Depende para o que você quer usar no projeto, para ser título, para ser pé de página, rodapé, legenda, então, são demandas diferentes, é difícil você encontrar uma fonte que se comporte bem, em todas essas situações, mas você tem uma família mais extensa, então, tanto para cadeiras, quanto para fontes, deixa eu, antes da dica, deixa eu ler aqui a pergunta, o André perguntando se, quanto mais elaboradas, pode se tornar cansativa a leitura, sem dúvida, se torna cansativa, isso aí que é diferencial, que é uma boa fonte para leitura ou não, vou dar aqui, logo depois tem exemplos aqui, ilustrando isso, mas é por aí sim, se ela é elaborada demais, atrapalha a leitura, não é uma boa fonte para texto, então, tem a ver com isso aqui, essa dica, se o objetivo é mostrar personalidade, ter conforto ou ambos, que é a mesma coisa da cadeira lá, você quer ter personalidade, a coisa da forma e a função, quer se destacar pela forma, e o quanto que isso pode prejudicar a função, dependendo da situação, e as expectativas do leitor, ou do usuário, aí tem aquela coisa que eu falei para vocês, do avô e do neto, a cadeira que tinha na casa da sua família, tem algumas coisas que a gente tem que se colocar no lugar do leitor, dependendo de quem é o leitor, a solução funciona ou não, e a fonte foi feita com qual propósito, é sempre bom, a cadeira tem isso, a cadeira do bar não é a mesma, da refeição e da escola, e se precisa mesmo de mais de uma família, porque às vezes, você tendo uma família mais extensa, você consegue solucionar tudo, aqui, penúltimo, eu acho, taxonomia, biologia, o que é taxonomia, disciplina biológica que define os grupos de organismos biológicos, com base e características comuns, e dá nomes a seus grupos, para quem não se lembra dessa aula, tivemos algumas classificações, mas eu gosto de, a comparação legal com essas duas aqui, a primeira do Santo Agostinho, está aqui o ano que ele viveu, que classificou os animais, nesses três grupos aqui, alguém se lembra disso aí na aula de biologia, úteis nocivos e indiferentes, e aí vocês podem olhar assim, mas que classificação boba, para que serve isso, ela é insuficiente talvez, pode ser, o que a gente usa, a gente, os biólogos, mas usa algo baseado no sistema desse cara aqui, Linus, um sueco, que é aquela classificação baseada em várias, você tem aqui vários parâmetros, é meio que uma coisa mais geral, e uma coisa mais específica, então aqui temos um exemplo, do nosso exemplo, homem, que vem desde lá do reino, animalha, até filo, classe, ordem, subfamília, até a espécie, homo sapiens, nesse sistema, cada um ficou com dois nomes, e aí eu pergunto para vocês, qual desses dois sistemas é mais útil? E depende, pronto, o André falou depende, acho que agora, quem escrever um ou outro, vai pensar mais, mas é por aí, depende, nessa situação aqui, o segundo é mais específico, para quem estuda biologia, com certeza o segundo é melhor, imagina você estudar lá, uma planta, e um bicho, enfim, precisa de algo mais detalhado, mas se você está, por exemplo, perdido, numa floresta, que você não conhece, você não tem treinamento nenhum para isso, basicamente, o que você quer saber, é se o bicho vai te atrapalhar, ajudar, ou nenhum nem outro, pode ser alguém que queira, alguém que, o bicho pode ou ser sua refeição, você pode ser a refeição dele, e tem aquele que nenhum nem outro, o mesmo vale para plantas também, então assim, nesse caso aqui, você não está muito preocupado, com filo, gênero, isso aqui não tem a menor importância, na prática, você sabendo, se todos os bichos pudessem vir, com uma, uma, uma tag dessa aqui, seria o ideal, para você, se virar bem, na floresta, mesma coisa, vale para as fontes, é, isso aqui, né, só passando rapidinho, um sistema proposto, por um francês, Tibodô, década de 20, esses quatro grupinhos aí, Eusebius de 12, Egyptianes e Antiques, é algo que hoje parece até ingênuo, né, se a gente pensar em todas as fontes do mundo, e, esse aqui é o sistema mais comum, mais usado, mais profissional, vai lá, que começou por um sujeito também chamado Maximilian Vox, década de 50, e ele é adotado pela ATP, que é meio que uma, uma grande organização tipográfica, principal no mundo, e pelo BS 2961, que é a BNT britânica, né, o sistema britânico adota isso aqui como classificação, que é, para a gente, pode ser um pouco demais também, usar isso na prática, parece que ele é detalhado demais, para quem quer só escolher fonte, para quem estuda fonte, trabalha com isso, ok, mas, na hora de botar a mão na massa, isso aqui seria o equivalente a útil, nocivo e indiferente, né, seria essa aqui, e aí passa um pouco pela pergunta do André, texto e display, tá, resume qualquer fonte nesses dois grupos aqui, texto e display, vai ter algumas que vão ficar no meio do caminho, né, como, entre os animais nós temos o, o ornitorrímico lá, que você não sabe classificar muito bem, mas, na hora de escolher a fonte, o importante é, saber que tem fontes feitas, texto aqui, quer dizer texto longo, né, aquela coisa de, pode ir lá, um artigo sobre, física quântica, não vai ser, é, você não vai deixar de entender, porque a fonte também, tem alguma coisa fora do lugar, que distorce a tensão, repara, né, já que saiu o assunto, tem uma fonte aqui, sem serifa, essa quarta, então não, e é uma boa fonte para texto, sim, já display, não, né, ela não tem esse compromisso, de ser boa para longas leituras, ela é mais expressiva, então, o principal erro, que, 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 que costuma ser feito, é, as fontes que são mais display, a pessoa escolher para a função de texto, o contrário, não tem muito problema, você colocar uma fonte de texto para um título, né, ela em tamanho maior, ou bold, não gera ruído, agora, usar display para texto, sim, não funciona, não funciona, é a principal regra para estar atenta, e é mais importante no nosso dia a dia, na hora de escolher fonte, para qualquer que seja, seja a sua atividade, não necessariamente designer, então, sobre classificações, né, a melhor classificação é a que te ajuda, depende, quem que falou depende, o André falou depende, exatamente, é a resposta, vale para a biologia, e vale para tudo, né, inclusive, é, classificações tipográficas, não tem uma classificação que todo mundo usa do mesmo jeito, e fim de papo, e agora sim, para fechar, a coisa da harmonia, e aí, é, pegando um pouco o conceito em relação à culinária, é, a gente vai, vai baixar o teor alcoólico aqui, falamos de vinho um pouco, é, eu peguei o exemplo das cervejas, né, é, que, eu achei engraçado, começou a aparecer em sala de aula, essa coisa do, harmonizar, os alunos me perguntaram, me perguntando, como é que harmoniza uma fonte com a outra, eu achei isso curioso, assim, mas é um termo que, com a coisa da gastronomia, também ficou mais popular, então, só citando aqui o livro do Maurício Beltramelli, que é sobre cerveja, fala, peguei a parte que ele fala sobre isso aqui, então, resumindo, né, para se tirar o maior proveito da cerveja harmonizada com o prato, devemos identificar os ingredientes presentes na receita, e as características básicas da cerveja, combinando-os de forma que nenhum se sobrepõe ao outro, as harmonizações estão sempre por, e aí, eu achei isso aqui legal, né, tem mais de uma, não é um jeito só que você harmoniza, é, por corte, ele dá o exemplo aqui, que é o amargor da cerveja quebrando a gordura do prato, então, né, a cerveja funcionando como para cortar determinada característica, para você dar a próxima garfada, curioso, né, ele interrompe assim, por contraste, diferença entre o prato e a cerveja, a cerveja valoriza ambos, né, seria um servindo de escada para o outro e vice-versa, e semelhança, prato e cerveja possuem elementos sensoriais que se assemelham, e agregam sensações aos dois, ressaltando as qualidades reciprocamente, ou seja, tem situações contrárias aqui, contraste e semelhança, são conceitos opostos, e o corte é uma outra função, então, assim, e aí, eu peguei da cerveja, vale ele para qualquer coisa, que a gente busque essa coisa de harmonia, nas cores também tem muito isso, não tem regras absolutas, e é muito comum, eu já li isso aqui em livros sobre vinho, né, mas, que fala o seguinte, normalmente funciona essas combinações por isso, mas, não se prenda a experimentar coisas novas, é meio isso, então, assim, se você está totalmente perdido, temos essas dicas, mas, a partir do momento que você começar a entender, experimente coisas diferentes, que pode dar certo, é algo que vale também, para fontes, em relação a combinação, e aí, aqui, mais uma dica, dica final, né, esse site aqui, font pair, mas você tem outros assim, que eles vão te dizendo, o font pair, se não me engano, é só a fonte do Google, mas ele vai sugerindo, combinações de fontes, mas sugerindo, e você vê e avalia, né, e aí você pode, por exemplo, dizer que você quer uma, uma, sem serifa para o título, e uma com serifa para o texto, e aí ele vai simulando em parágrafos curtinhos, como esses, que vocês estão vendo aí, e aí, na hora de combinar, acho que vale muito isso também, assim como na gastronomia, na culinária, você tem as dicas, mas, pegando confiança, depende também com o que você trabalha, né, mas, assim, às vezes, a pessoa faz a mesma combinação, uma hora satura, né, ao contrário do Máximo Vinelli, e aí você, é, tenta, experimenta, que pode, pode dar certo, então, nossa dica dessa área é, existe mais de uma forma de harmonia, né, não pensem, né, infelizmente, não tem uma regra absoluta que vai funcionar, uma planilha, que você vai, o digitão dela te, te dá a coisa resolvida, mas, é sempre válido ter essa preocupação, como é que uma coisa combina com a outra, e essa palavra, acho que caiu bem, não é um termo técnico, você não vê pessoas, pessoas dizendo sobre harmonizar fontes, mas faz sentido, assim, depois que você compara, e foi isso, obrigado, digam aí, perguntas, digam se, se tiverem, pensarem em uma combinação louca, como essa aí, joguem no ar, que eu pego, e se isso aí ajudou a galera, de alguma maneira, pessoal que costuma, ficar perdido, enquanto você vê, deixa eu responder a Denise aqui, deixa eu voltar lá no começo, que é um slide bom para isso, são várias características, é porque se você separar, só com serifa e sem serifa, você deixa de observar outras, mas, coisas que você tem, por exemplo, o peso, da fonte, tem que ser um peso intermediário, ela não pode ser nem muito pesada, nem muito leve, as proporções delas, isso aqui a gente chama de altura X, que é esse ritmo aqui, das minúsculas, isso aqui, se for muito exagerado, para mais ou para menos, dificulta, então você tem, na verdade, uma soma de fatores, que se você fugir, do que a gente está acostumado a ver, a fonte deixa de ser uma boa fonte, para leitura, para texto, então você tem fontes, que tem tudo isso bem resolvido, e não tem serifa, e aí elas funcionam sim, como para texto, mas para as novas gerações, do que para a gente, que leu mais com serifa, do que sem serifa, mas, não é somente a serifa, antigamente você tinha a serifa, como sendo o principal, André, elegeram uma fonte, para representar a identidade visual, de uma empresa, André, pelo que eu entendi sim, você pode ter uma fonte, nessa situação que você está falando, uma família, mais que uma fonte, porque você tem situações, muito diferentes, que começa pelo próprio logotipo, da empresa, e vai até a assinatura, de e-mail, tem tudo, todos os elementos gráficos, da identidade visual da empresa, que usa texto, você pode usar a mesma fonte, mas geralmente é uma família, para ela resolver, todos esses problemas, ela funcionar bem, em todas essas situações diferentes, Maísa adora fonte, que parece manuscritas, mas eu dei a entender, que elas cansariam uma leitura longa, então ela poderia usar mesmo assim, está perguntando, e será que tem mais gente como ela, que gosta de ler texto, com fontes bonitas, Maísa, fonte manuscrita, com certeza cansa mais a leitura, você vai, porque ela é muito, por mais que ela seja bonita, ela tem essa coisa, de chamar atenção para ela, então você tem umas experiências, que se fazem a esse respeito, mas assim, você leria menos páginas, se você tentar assim, vou ler esse livro aqui, até eu não aguentar mais, é provável que você lesse menos páginas, com uma fonte dessa manuscrita, do que se fosse uma fonte para texto, mais discreta, mas cuidado com essa coisa, é a coisa da forma e função, que você está falando, acaba prejudicando a função, a fonte ser muito ornamentada, elaborada, e o André, está dizendo que seria interessante, para quem não é da área, ter uma espécie de gabarito, que sugira que fonte usar, em cada situação, é, tem, mas como eu disse, você pode ter sugestões, mas regras absolutas, é muito parecido com a coisa, o uso da cor, o próprio uso da roupa, combinação, enfim, mas você tem, tem umas introduções, assim, a tipografia, e elas, nem elas costumam, dar isso assim, dessa maneira, tipo, essa fonte é boa para, a separação costuma ser nesse nível, que eu falei para vocês, fonte para texto, fonte de display, mas coisa do tipo, que fonte que eu uso, para o meu cartão de visita, sabe, essas coisas mais amplas, vocês não vão encontrar, em cor vocês encontram mais, né, pode falar assim, o vermelho remete a isso e aquilo, mas em tipografia, que eu me lembro, você não, não tem algo nesse, nesse sentido aí, que vocês estão perguntando. Ok, gostaria de agradecer a todo mundo, por ter participado, obrigada, Vinícius, por estar aqui, toda terça e quinta-feira, às 19 horas, a gente está tendo aulas aqui, né, dando palestras online, obrigada a todo mundo por estar aqui, valeu por tudo, e a gente se vê nas próximas semanas. Valeu! Obrigado! Boa noite, muito obrigada por tudo, valeu, Vinícius, obrigada novamente. Falou! Boa noite, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!